E aí galera, beleza? Mano Kako Nara para mais um vídeo de Monstros Lendários e vamos lá desafiar o ginásio da cidade de Cerulean. Cerulean, não sei como é que se fala, vamos lá né? Aqui teoricamente é o ginásio baseado em pokémons de tipo água, então vamos lá com Raichu na linha de frente. Conseguimos botar aí 4 pokémons com o nome rosa aí né, que é o nome épico, raro, não estou lembrado agora, deixa eu ver aqui. Nome roxo na verdade né. Enfim, estamos aí com 4 pokémons, tá? Estamos nível 49, estamos full 49, personagem também. Daqui a pouco vamos pegar nível 50, tá? Vamos desbloquear uma lojinha aqui ó, loja de estratégia. Não, loja da guilda na verdade né. Não, loja de servidores cruzados. Então acho que é uma loja aí que outros jogadores vendem as coisas, é até interessante isso né. Que eu quero ver o que pode ser vendido em servidores cruzados, tá? Que a gente pode vender também aqui. Vamos pegar aqui nossas premiações diárias, reivindicar tudo. Bastante diamante ouro né, isso é ótimo, nunca é demais. Excluir. Vamos pegar aqui uma energia, ah não, tem energia não né. Energia já pegamos na verdade. Aqui ó, vamos pegar aqui ó, 60. Os outros não posso servir de cara porque eu já peguei né. Estou pegando muita energia, estou fazendo em off. Estou botando os pokémons aqui, com esse nome rosa aqui né, com em off tá. É porque eu só logo, para poder fazer blitz das cartas aqui ó. Essas cartinhas por exemplo. Eu vou aqui faço uma blitz, gasto 60 de energia. Pra conseguir 10 peças e compor aqui ó, são 20 pra compor e poder tá, botar em frente. Ele tá bem atrasado aqui, o Speon tá com mais 4, vai pro mais 4 ainda. Assim como Nine Tails tá, os dois estão bem atrasados. Mas eles que eu tô fazendo aí pra poder deixar os pokémons fortes. É, acho que temos mais o pokémon no QS aqui né. Vou até olhar depois ali. Aí, conseguimos aqui mais uma missão, beleza. É, aqui, mais 10 de energia e pepita, ótimo. É, tô gastando muito, ah, eu descobri galera, que no mercado vendia XP, eu não sabia né. Tá, que isso é muito bom né, é caro, fica caro depois né. Agora eu tô vendo que o meu ouro não era demais, uns 10 milhões. Mas eu consigo upar agora os pokémons fracos né, que eu tenho no computador. Vou pegar o gasto aqui ó, da última vez dei sorte. Peguei um, ah, me deu né, pra variar um fraquinho. Isso aqui galera ó, eu pego, vou até gastar aqui um pra vocês verem. Eu pego itens, pra equipar no pokémon né, é muito bom. Assim, pode vir, tem muito bom né. Ó, vem agora isso aqui ó. Água mista normal, essa gema em forma de lágrima, aumenta o poder de movimentos por água ó, 10%. Isso aqui é até bom, vou até botar no meu Arturo né, numa Bastoide no caso. Vou botar aqui nele, cadê. Ele tá com ovo de XP já, vou tirar esse ovo dele. Ó, eu peguei lá já também galera ó. Óculos preto avançado, é pra pokémon tinto noturno né. Essa aqui, é uma semente carregada de força vital que aumenta o poder do movimento tipo grama, tá. Essa aqui eu tenho já há muito tempo. Não entendi isso aqui tá, pra fazer evoluir, mas não sei porque tem que equipar o pokémon pra evoluir, é isso. E tem essa aqui ó, super épica. Um pó prateado que aumenta 20% pokémon tipo inseto, tá. Inseto é um tipo bom, que é bom que tá psíquico, bom contra planta, e bom contra alguma coisa que eu não lembro mais, tá. É bom, é um tipo muito bom. Eu tava vendo aqui galera, aqui na beira da água tem Staryl né. Um pokémon de água top pra ter seria Staryl né. Água psíquico, é rápido, é forte. É um pokémon muito bom. Vou ver até se consigo pegar um agora, que eu não tenho ainda ó. Vocês podem ver, é o único que eu não tenho ainda ali. Né, é um Staryl. Eu tenho ali o Horse, tenho o Love Disk, tenho o Tentacool, mas não tenho ó. Que o Fiche apareceu. Não tenho né, ele fica até um pokémon legal. Ah não, ele vira aquele polvo né, eu acho. Ou vira aquele tubarão. Não, ele vira o polvo. Eu vou derrotar ele aqui, nem pro XP né, porque eu tô no nível máximo já. Enfim, vamos aqui pegar essa recompensa aqui, vamos lá na cidade. Ó, bastante recompensa hein. Caraca ó. Então vamos lá pra cidade de Ceru né galera. Vamos lá derrotar esse ginásio aí. Espera-se que seja tipo água né. Então vamos com o pokémon elétrico aí. Não temos pokémon de planta, forte. Temos Live Sauron aí, mas ele tá nível 26. Até poderia né, comprar pote pra ele. Seria interessante hein. Ô caramba, é coisa direto pra batalha né. Beleza. Seria interessante né. Ó, já começa, olha só que interessante. Já começa com chuva né. Então aquele ataque elétrico que eu não aprendi, Trovão. Ele tem uma taxa de 70% de acerto. No tempo normal. Mas com a chuva, ele tem uma taxa de 100% né. E é um ataque muito poderoso. Poderia até reaprendê-lo, mas não vale não. Vamos com esse ataque que nós temos aqui mesmo tá. Aí ó. O Thunderbolt. Ó. Vai varrer. O Raichu galera, vai ser aqui de primordial aqui nesse ginásio tá. Ele vai varrer os pokémon aqui tipo água. Ó, tenta cruel. Só pokémon clássico né. Poli-Rill. Poli-Rat né. Golduck, tenta cruel. Ah, Slowbro. Resolvou mais resistente né. Mas não aguentou também não. Blastoise ó. Caraca. Blastoise Rank S não resistiu. Não, quero saber. Vamos, vamos batalhar aqui né. O máximo que a gente puder. Caraca, eu nem falo nada ó. É só batalha direto. Então bora. Outro clássico aí ó. Dilgonga ó. Esse aí é rosa mais um hein galera. Já é um. Nem vi os outros como é que era hein. Não sei se era o nome roxo não né. Cloycer também, outro clássico. Quem vai ter um Gyarados? Pô, o Gyarados é top hein. Kingler, caraca ó. Só Pokémon clássico. Geração 1 já água hein. Sidra. Eita. Caraca, tocou o primeiro, tocou forte hein. Será que é Seekin? Próximo. Vamos ver. Não, Feraligata. Caraca, Rank S mais um. Dá pra se preocupar hein. Aquele Sidra já tocou o primeiro. O primeiro né, me deixou ali bem fraco. Caraca. Top. Topzera hein. Vamos aqui por baixo mesmo. Deve ter um Pokémon lendário aqui hein galera. Deve ter lá no buraco que teve o Regiro Rock né. Ó, o Ishi Cash. Nem sei que Pokémon. Água terrestre ó. Ih caraca, não sabia que sim esse Pokémon aqui hein. Não, eu imaginava que ele teria água terrestre. Mas não lembrava que esse Pokémon. Eu não conhecia esse Pokémon na verdade né. Ó, Pokémon de planta aqui ó. Hum 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 faria. Beleza. Acho que eu vou upar meu. Vou upar o Ives Sauron hein galera. Vamos fazer essa batalha aqui. Eu vou upar o Ives Sauron tá. Vou upar. Hum hum hum. Ah, me envenenar tudo bem né. Vou usar a visão do futuro de praxe aqui. Ele se protegeu ainda bem ó. Então não foi em vão meu ataque. Boa. Boa. Ué, achei que esse é envenenado. Não envenenou né. Legal. Água noturno. Ah, tá vendo ó. Agora foi um Pokémon que é imune meu ataque. Eu vou usar aqui só uma areia Só pra deixar ele mais ou menos cego Que isso Caraca Água noturna Então o Pikachu pode contra ele Caraca Ele barreu o meu Espeon Um ataque só Que ataque foi esse Foi guilhotina Eu nem vi o nome do ataque Foi one hit kill Esse Pokémon aqui é resistente Tem que ter cara de resistente Mas não deu nada Vaporeon Ó Outro clássico Paralisou Boa Não é Foi Caraca Como que é irado Fogo noturno Caraca O Raichu tá muito forte Galera Tá muito forte Aqui ó Se eu não tivesse desmaiado O meu Espeon Com aquele ataque One hit kill Né Eu vou até ver aqui Galera ó Raichu Ele tem 1700 e pouco Ah não O Charizard Conseguiu botar o Charizard Forte também né Eu aumentei a estrela dele Aqui ó Eu botei ele com a estrela verde Tá O Raichu Ainda não tem essa estrela Ainda não Ele tá bem longe disso até Quem tá perto mais é o Aerodactyl Vamos aupar aqui o nosso Ivesaur Eu vou tirar por exemplo O Vou tirar o Aerodactyl Vou botar aqui o Ivesaur Lineup Ok Vamos comprar aqui No Market É Aqui A XP raro Vamos comprar aqui 100 Né Acho que dá pra dar um up nele Revidicar Beleza Vamos aqui Ó Eu já tenho poção pra usar né 43 Ótimo hein Aprendeu Olha só tem ataque de grama galera Só tem ataque tipo grama Rosinal eu não quero né Pelo amor de Deus Abandonar Ok Derrubar Normal Olha 120 Muito bom O que é isso Um ataque de carga imprudente Que atinge o alvo com todo o corpo Isso também causa um pouco de dano Ah Isso aqui é o Takedown né Eu acho Esse ataque aqui é Takedown Eu recebo um pouco do dano Eu vou Com certeza Vou aprender Vou usar aqui no lugar de que Pó do sono Semente sanguessuga é bom Folha navalha E chicote de pó Um gás chicote de pó né galera Pelo amor de Deus Ok Síntese Essa ataque é de recuperar né Permite que seu companheiro Cheirem a fragrância Ah não Isso aqui não É Pra curar as condições Anormais de toda a equipe Ah Isso aqui É interessante No modo PVP Tá Mas vou deixar por enquanto Tá Não vou aprender não Eu quero mais é Aprender ataques de Derrubar o inimigo Poderia deixar no lugar de pó do sono Hum Talvez né Pó do sono Pode ser que não seja Pó Permite seus companheiros Cheirem a fragrância Refrescante Para curar as condições Anormais É condições anormais né Não recupera HP Então isso aqui Ele tira Por exemplo Debuff Se eu diminuir minha defesa Minha velocidade Minha ataque Eu posso curar isso É muito interessante Mas eu não vou aprender Por enquanto Tá Pode ser que eu volte A aprender Futuramente Beleza Não aprendeu mais nada Não né Caraca Já usou tudo né Vou ter que comprar Mais galera Ah Ele tá iniciante Ainda aqui né Vamos lá Seis nil Vamos ver Até onde ele pode ir Vamos dar aqui Um power up nele Vamos gastar Uma energia aqui Mas É em prol né É em prol aqui Do Ivesaur Ó Copa 7 mil né Tá bom Vou deixar ele Ah Desconectou né Desconectou Isso aí é triste É complicado Desconecta É complicado Vamos ver aqui Se volta logo né Eu acho que tá no 5G Como tá no 5G Galera É complicado Cara Internet que ó 5G É uma internet Que vive caindo aqui né Vou botar aqui no Normal mesmo Tá Tá já foi né Tá bom Vamos ver agora Se agora vai aqui Onde que tá Galera Peço por favor Que deixe aquele gostei Tá Que ajuda muito O canal Número que eu falei O pessoal ajudou legal O vídeo bateu 20 likes Pô Ótimo Mas pô Vamos dar um gostei Galera Tá gostando do conteúdo Pô Tô trazendo aí ó Na íntegra Gameplay do jogo Tá Eu não sei se tem mais gente Fazendo isso aí Tô jogando aí o jogo Só gravando Tá O que eu tô fazendo em off É só a Blitz Que é farmando a cartinha Pra upar o Pokémon Né É só isso Então se você deixar Que ele gostei Ajuda muito o canal Tá Por favor Se não quiser perder Os próximos vídeos Se inscreva Eu tô fazendo sempre aí agora Uma hora De gameplay Tá Vou tentar trazer Todo dia de novo Mas eu preciso do like Aí da galera Porque Sem like Pô Desanima demais Tá Desanima mesmo Eu vou ter que fechar O jogo pelo jeito Né Pra mim nesse jogo Esse aqui galera Que ele Ele não Ele não Ele não conecta Ele demora muito Pra conectar Então é mais fácil Eu vou fechar ele Abrir Tá Pra poder Conseguir jogar aí Beleza Então eu peço desculpas aí Tamo junto A próxima vez Eu vou ver se vai Ele conectou sozinho 5G 5G é triste aqui Ele é bom Quando ele tá no ápice Ele baixa Baixa as coisas Muito rápido Faz o upload Muito rápido Mas quando Em cima de cair Ele cai de vez Como se não tivesse Nada conectado Vamos logar aqui Então E vamos iniciar Né Vamos iniciar aqui De novo A gente tava O pano Só vou gastar aí Mais 100 mil Né Calma aí Temos uma recompensa Aqui pra pegar Reivindicar Beleza Opa Aqui também Toda hora Recompensa Só Temos mais aqui Que eu não vi Aqui Ó Eu tava com Bastante ouro Né Agora Deu uma desfalcada Legal Né Raio solar Nossa Esse ataque é muito bom Mas depende Galera Do tempo Né Depende de Como que se diz Do sol É um ataque De dois turnos Né Sem sol Eu recarrega No primeiro turno E dou um ataque Super forte No segundo turno Mas se eu tiver Com um dia Ensolarado Ele dá De uma vez só Então Caraca O ataque mais forte Que eu tenho aqui Né Eu não tenho Folha naval É tão fraco Assim cara 55 só Eu queria outro ataque Eu queria Outro ataque De grama O que eu posso Fazer aqui Eu tiro Não vou tirar A folha navalha Vou tirar Pó do sono Caraca Agora eu tô Numa Uma encruzilhada Aqui né Semente sanguessuga É bom Mas olha É bom Quanto aquele Pokémon Que tá na batalha Ele não fica No campo Tá Se aquele Pokémon Que você tá Batalhando Desmaiar O próximo Pokémon Que entrar Não vai estar Com semente Sanguessuga Então Mas pó do sono É interessante Ah pó do sono Tem 75% De chance De acerto A semente 190 Eu não vi isso Não tinha visto isso Cara Eu vou tirar Pó do sono Vou tirar Apesar que pó do sono Galera É interessante né Caraca E agora Eu vou tirar Semente Sanguessuga Por enquanto Tá Depois eu boto De novo Caraca Ó Posso melhorar Ele aqui Vai melhorar Só dois né Posso fazer Várias Bricks Vai pegar Isso aqui Nessa cartinha Faço ou não faço Tô com 309 Não vou fazer Agora não Galera Vou deixar quieto Vou aumentar Aqui a HP né HP é interessante Tá Vamos comprar Mais XP Aqui Loja Material Vou comprar Mais 100 Tá Vamos lá Ivesaur Aqui 47 Ainda Caraca Com 100 Poção Mas tudo bem É 47 Não aprendeu Nada Posso evoluir Ele A gente tem Que evoluir A gente tem Que evoluir Ele Mas eu quero Deixar Nível Máximo Ele tá Com 8000 Ele tá Bem fraco Caraca Ele tá Muito fraco Tá Vamos comprar Mais 100 Aqui Galera Eu sou Eu sou maluco Vou comprar Mais 100 Aqui Mais 100 Nem sei se tem ouro Pra isso Tem né Tem bastante ouro Aí Foi 49 Já sobrou 49 XP Beleza Tá fraco Ainda Vamos ver se eu consigo Botar ele aqui É Pedra da foia Vamos na loja da arena Ou loja Vamos na loja comum Aqui é com Aqui é com XP Não É com Diamante Não quero gastar Diamante Vou gastar Diamante Só se precisar Tá Vamos ver Essa aqui Essa aqui Loja da folha Cara Não vi o nome da pedra Ah Gema venenosa Tá Gema Venenosa Tem aqui Ó Vou comprar aqui Galera Não tem jeito Quantas são Não vi Também Acho que são 6 Vou comprar 6 E pedra da folha Vamos ver aqui Agora São 5 Tá Tudo bem Pedra da folha São 8 Tem que comprar 6 Pedra da folha Tem aqui na arena Olha Tinha na arena A gema venenosa Ó Gastei Ah Gastei à toa Pô Gastei à toa Lá As gemas Ó Agora Preciso da gema Pra comprar Pedra da folha Ó Não tenho São 6 Ó Vou comprar só 5 Vou comprar só 4 Ah Por que Eu fiz isso Cara Caramba Aí Gastei de bobeira Hein Ó Nem pra ganhar diamante Aqui Agora preciso de diamante Preciso chegar a 200 diamante Né Tá Vou deixar ele aqui Mesmo assim Que ele tá muito fraco 8.900 Só de poder Caraca Mano Que Que eu fiz Cara É mole A pessoa vai Vai na Ansiedade Né Aí Gastei de bobeira Agora eu não posso Duas gemas Hein Pô Olha lá Só tem aqui nessa loja Loja da área Não tem Loja do mestre Não vende isso Essa loja Eu não posso Desbloquear ainda Enfim Tá galera Tudo bem Vamos assim mesmo Vou deixar ele aqui Na linha de combate Ainda Ele tem raio solar Né É Pode ser interessante Vou deixar aqui Se evoluir Seria ótimo Mas não posso Evoluir Felizmente Eles vão vender Isso aqui Também Máximo Vender Máximo Isso aqui É tipo Nugget Né Ele vende Bem Bem carinho Outra bola Outra bola Não tem nada Então vamos Vamos aqui A mais uma batalha Né Eu vou deixar O Raichu Mesmo Porque Se eu ganhar Eu tenho chance De ganhar Com três estrelas Né Que é o que eu quero Hum Não sei É terrestre Não é só Água É só Então Beleza Pior que eu não tenho Nenhum Pokémon Galera Com mudança De clima O Charizard Não tem O Dia ensolarado Né Então Vai ser um problema Aqui Porque Os Pokémon Tá com Tá bufado Né Os ataques de água Estão bufados Ah Ele é rocha Esse Pokémon É muito bonito Galera Eu acho Esse Pokémon Muito bonito Relincate Muito Muito maneiro É Lumineon Ó Bonito também Deve ser Dê no escuro Né O que ele fez Aqui Não sei O que ele fez Ali Diminuiu Alguma coisa Minha Né Ataque Defesa Não sei Que isso Água Fada Tá Não foi Forte O suficiente Ó O Raichu Tá saindo Muito Bem Raichu Aqui Foi uma Ótima Aquisição Grupo Né Pessoal Que duvidava Dele Aqui Ó Ó Abre de estrela Ah Interessante Mas poder Puxar Charizard Nizui Opa Parece Que é Um Mini Boy Aqui Do Ginásio Lá Pras Olha Interessantíssimo Rank B Né Meu Mais Mais Um Rápido Que Eu Ó Hum Raichu Resistiu Beleza Eu vou usar uma poção no Raichu Tá Porque tá vindo só o Pokémon No sentido Caraca Eu não comprei poção Cura total Vou usar esse aqui mesmo Raichu Tá em condições De que? Calma aí Ah tá Spray Não é poção Né Aqui que é poção Beleza Ela tirou Pouco Achei que fosse tirar mais Em Achei que fosse tirar mais Resistiu É Também o Pokémon tem HP forte Que isso Tá Não Não é resistir Beleza Olha Noturno Ash Graninja Irado Gostei dele É um sapo ninja Beleza Caraca O Garadus Mega Garadus Caraca Eu prefiro o Garadus Normal Não gostei muito desse Garadus Não Mas ó Água noturno Que top Paralisou Olha que beleza Pô Raichu é top Galera Raichu tá muito top Aí ó Três estrelas No mestre aqui É Você também quer? Quer não quer não? Não quer Vamos batalhar com o máximo que a gente puder aqui galera Porque É XP né Pra gente Vamos pegar nível 50 aí Ih Pad Piper Água voador É um abraço É um abraço É um ataque só Ó A planta Esse aqui já é mais difícil É a Shine não né É esse mesmo A cor dele Olha É Shine Esse Pokémon é assim mesmo? Agora não tô lembrado hein Parece Parece até ser Shine Eu não sei Ah Esse também é muito irado Sharpedo Água noturno É um Pokémon que eu quero ter hein Caraca Caraca Eu botaram Pokémon minúsculo Galera Parece que tem um anão Pô Botaram Pokémon muito pequeno Pokémon é gigantesco né Tem que botar de proporção É porque meu gaio estava pequenininho também né Mas tudo bem Aê Por enquanto tá fácil hein Então Estamos ganhando aqui Facinho com Três estrelas Eu vim daqui Eu acho Não Eu não vim daqui Mas eu passei Já falei com vocês Já Ah é um treinador É o iPhone 15 Eu tô pensando que é um Que é um Um NPC né Mas não é Tá Vamos lutar aqui Mais um Mais uma batalha Cycling Tá Não tinha aparecido o Cycling ainda né Tá Beleza Starme Esse Pokémon é muito majestoso Galera Eu quero ter um Starme Tá É um Pokémon muito bom Ele é rápido Ele é forte Ele tem um HP muito baixo Mas ele é muito bom Lantern Outro bom também Água elétrica Esse ataque Jato Daga Ele tá usando Muito fraquinho esse ataque O único Pokémon que usou esse ataque Que tirou bastante de mim Foi o Sidra Eu acho Azumarill Tchau Já desmaiou Foi um tapa Opa Esse aqui é terrestre Esse aqui Não dá pra brincar não Vamos usar aí Só pra ver O que que dá Ele tá muito fraco né galera Nossa Ele tá muito papel Que isso Muito papel Vamos usar aqui o Ninetales né Gelo Hum Esse é o ataque mais forte dele galera Olha Eu achei que foi Vou dar uma confusão Porque eu acho O Ninetales vai desmaiar mesmo Nossa Que ataque foi esse Irado Muito irado Vamos usar o Speon aqui Ah Beleza Top Foi Essa foi suada Essa aí foi mais difícil É sinal Que estamos chegando Perto do Boss né Estamos chegando Perto do Boss Eu acho Triatleta Triatleta Vamos lá Triatleta Congelou Ah Tá de brincadeira né Que isso Vamos ver aqui O que acontece né Ah Pô me congelou Cara Eu sou Eu sou um ano Eu sou difícil Pra congelar um Pokémon Ele me congelar Já de Primeira né Eu vou usar Raio solar Se ele usar Ataque de gelo em mim Eu vou Desmaiar Com certeza né Eu vou arriscar Eu vou arriscar Nossa É que o primeiro Não tem como não Não vai ter como Galera ó O Ivesau Tá muito papel Tá muito fraco Eu tenho que farmar Farmar cartas Pra ele né Nossa Ele tá muito fraco Ó Ele tá levando Meus Pokémon Todos com o primeiro Pokémon dele Ele tá Tá se achando Vamos desmaiar Esse Pokémon aqui Ó Que isso galera Ele é muito rápido Ah Me congelou E que ataque é esse Esse ataque congela De primeira Pô Não é possível Cara É Spray Paralisia Sono Congelamento Não está A condição Como assim Cara Ah Não é possível Cara Vou Verdei pra esse Pokémonzinho Aí não Cadê o Aerodact Não tá aqui O Aerodact É rápido pra caramba Vou ter que botar o Aerodact De volta o time né Porque Nine Tails Eu achei que fosse Mais rápido que eu né Vamos ver aqui O Pokémon é forte hein É chato O Pokémon aqui hein Pô Finalmente Tá Ele é terrestre Eu vou usar Raio de Gelo Aí não congela né Ó Pra congelar É uma É uma Dificuldade Curar Reviver Raichu Tá Esse já era esperado né Tá Ele é terrestre Então O ataque de Ataque de água É normal Contra ele né Eu vou usar Galera Poção no Raichu Tá Só pra Já tem Ataque de Recuperar né É Interessante Ele Mas deixa Confuso Que isso Acho que a A habilidade Dele É absorver Ataque Aquático E recuperar HP hein Essa A habilidade Dele Eu acho Caraca Esse Pokémon Me quebrou Agora hein Tá Tudo bem Eu vou usar Vou reviver Outro Pokémon Caraca Que Pokémon Maldito Pô Aibesol Seria Primordial Contra ele Só que Aibesol Tá Muito Papel Né Aibesol Tá Muito Papel Galera Já tem Ataque de Recuperar Né Que bonitão Ele Caraca Tá Beleza Vamos agora Então É Aibesol Vamos lá Tem que Com folhas Navárias Tem que tirar Bastante Pelo amor Deus Você é Dois Que isso Cara Tá De bobeira Tá De brincadeira Comigo Que é Aibesol Horrível Tá Congelado Eu não entendo Isso Não entendo Sinceramente Vou usar O Charizard Só pra poder Descongelar O Raichu Sono Congelamento É Óbvio Que ele Usar Esse Ataque Né Charizard Dá Um Cuchina De fumaça Só pra Deixar Um Pouquinho Ceguinho Né Maldito Pra Nem Saber A Charizard Vai Capotar Mas Capotar Com Orgulho Boa Charizard Fez Seu papel Aí Tá O Raichu Tá Congelado Lá Né Eu Descongelei Ele Não Tá Vou perder Ah Não Acredito Nisso Galera Não Acredito Nisso Cara É Pokémon Muito Forte Cara Que Pokémon É Esse Olha Isso Ah Não Tá De Brincadeira Cara Tá De Brincadeira Comigo E Congela De Primeira Cara Que Pokémon É Lendário Não É Possível Não É Possível Pokémon Lendário Não É Possível Não É Possível Isso Eu Achei Que Vou Usar Atec Terrestre No Raichu Não Usou Né Olha Isso Ele Recupera A HP Dele Todo Pô A HP Só Tem Muito Papel Cara Que Isso Eu Vou Rever Só Porque Né Não Posso Nem Paralisar Ele Né Porque Ele É Terrestre É Brincadeira Isso Ai Tá Congelado Ainda Cara Parece Até Parece Até Que É Mentira Esse Pokémon Aqui Como é Que eu Revivo O Pokémon Ele Tá Continua Congelado Tudo Bem Não Foi No Santo Pokémon Pode Ser Isso Vou Estar Na Itail Já Para Ver Se Descongela Ele Tá Descongelado Ou Não Tá Não Entendi Agora Ah Ele Errou O Ataque Também Usei Um Bocada De Fumaça De Aria Que Isso Pokémon Power Pau É Esse Pelo Amor De Deus Essa Lesma Esse Camelo Lesma Peguei Rápido Esse Bicho Vou Usar Um Visão Do Futuro Aqui Só Para Congelar Já De Cara Também Pelo Amor De Deus Vamos Ver Que Isso Consigo Porque Tá Brabo Negócio Aqui Aí Foi Tem Mais Dois Ainda Tá Vou Usar A Visão Do Futuro Boa Boa Na Intails Na Intails Ó Speon Resistiu Boa Ele Tá Tirando Minha Velocidade Eu Acho Né Um Barbudão Aí Parece Um Tá Não Tem Nem Mais HP Para Usar Esse Ataque Né Vou Usar Aqui Um Sol Da Manhã Só De Onda Não Não Que Que Eu Fiz Cara Esse Pokémon Tem Ataque De Planta Que Ataque É Esse Cara Tá Beleza Eu Tô Usando Contra Um Leader Na Verdade Eu Acho Que Tô Né Não É Possível É Tipo Fantasma Ele Por Isso Que O Ataque Dele Foi Forte É Curar Reviver Ah Pelo Amor De Deus Que Isso Tira Nada Dele Quase Raichu Pelo Amor De Deus Faz As Honras Dependo De Você Sério Mesmo Galera Que Sufoco Isso Foi Unido De Ginásia Não Possível Não Foi Um Cara Comum Caraca Eu Passei Tanto A Perto Cara O Ives Salt Eu Vou Tirar O Ives Salt Do Grupo Ele Tá Muito Papel Tá Muito Papel Não Dá Pra Ficar Com Ives Salt Tchau Tá Tchau Pra Você Eu Vou Deixar Meu O Dark Mesmo Que É De Pedra É Fraco Quanto Água Mas Ele Eu Tenho Que Treinar Também Ele Tem Que Botar Cartas Essas Coisas Todinha Caraca Pô Não É Possível Isso Caraca Aquele Pokémon Lesma Alarm Deu Muito Trabalho Ah Vamos Ver Agora Aqui Pelo Amor De Deus Então Com A Líder Eu Vou Sofrer Legal Com A Líder Eu Vou Sofrer Legal Tô Vendo Isso Bora Rachu Vamos Deslubar Todo mundo Sem Tomar Conhecimento Caraca Qual Pokémon Irado Goiz Goizopode É Inseto Isso Caraca Ah Foi Com Uma Só Tá Jogando Um pouco XP Agora Pra Pegar Nível 50 Tá Complicado Caraca Politoides Né É Esse Mesmo Tchau Foi Vai Chutar Vai Febrado Hum Quagsire Me Pegou Hein A Pokémon De Planta Seria Muito Top Mas O Web Sol Não Dá Galera Web Sol Tá Muito Ruim Tá Muito Papel Muito Fraquinho Ele Tá Com 10 Mil A Menos De Poder Em Relação A Os Outros Então Não Tem Como Cara Engraçado Pokémon Pokémon Do Oponente Com Qualquer Ataque Dele Que Causa Algum Efeito Paralisia Congelamento Queimar Primeira Envenenamento Meu Não Meu É Um Ano Para Poder Fazer Isso Mas Enfim Visão Futuro Eles Tem Um Ataque De Recuperar HP Incrível Não Sei Que Ataque É Esse Hum Não Tem Como Resistir Não Terremoto Quartzar Impossível De Resistir Vou Botar Nelly Tails Isso Boa Consigo Capotar Pelo Menos Slow King Perigoso Até de Brincadeira Né Galera É Possível Olha Ele mune A confusão Ataca Primeiro Que Isso Ele tem Explosão De Fogo Raichu Pelo Mão De Mostra Como É Faz Aí Porque Tá Dando Slow King Ultra Rápido Né Slow King Velocidade Da Luz Mantar Né Um Abraço Beleza Foi Deixou Envenenado Para Variar Né Boa Que Isso Cara Às vezes Pega um Pokémon Que Ele tá Fora Da Curva Né O Slow King Geralmente É Lento Né Do Slow Pokes Tá Ativei um Novo Modo Aqui Né Mais Um Modo Aqui Junte-se A Batalha Novato Bravio Tá Mas depois Eu vou ver Como é Que Isso Aqui Tá Galera Pra Entender Como É Batalha Cross Ser Ah Tá Batalha Com Outra Pessoa De Outros Servidores Entendi Um Danilo 50 Para o Raichu Só De Onda Aí Ó 50 Raichu Charizard Também Vai Pegar Não Pegou Né Mas Tudo Bem Vamos Ver Que É Abrito No Mercado Aqui Servidor Cruzado Ah Tá Então Eu Vou Usar Aqueles Pontos Lá Entendi Olha Tem Coisa Boa Aqui Tem Coisa Boa Aqui Temos 6.000 Pontos Isso Vai Ser Muito Usado Beleza Vamos Lá Obten Speed Tarefa Diárias E Etapa Bleach Tá Isso Aqui Não Me Interessa Eu Quero Batalhar Eu Já Vim Aqui Calma Aí Calma Galera Uma Coisa Aqui Apareceu Diferente Eu Não Estou Entendendo Principal Vila Secreta 1 Nível 50 Obten XP De Tarefas Diárias E Etapa Blitz Eu Tenho Que Ir Nisso E A Batalha Do Ginazos Já Foi Não Entendi Agora O que Aconteceu Aqui Obten XP De Tarefas Diárias Eu Tenho Batalhar Com Alguém Agora Não Estou Entendendo O que Está Acontecendo Esse Jogo Aqui Do Nada Mudou Né Eu Já Fui Dez Batalhas Lá No Ginásio Você Vai Para Ilha Perdida Esta É O I Particular Do Resort Não Consigo Desistir E Para Um Lugar Tão Perigoso Tome Um Barco Para Ilha Perdida Vamos Fazer O Que Tá Vamos Pegar O Barco Para Ele Perdido Então Onde Que É Eu Achei Que Era Ali Mas Não Era Aparentemente Não É Ali Então Vamos Lá Ver Com Quem É O Barco É No Alto Você Vai Para Ele Perdida É Um Longe É Um Longe Longo Caminho E O Mar Está Ruim Tá Bem Você Resolveu O Assunto No Cás Devo Lhe Um Tome Este Passe E A Tipulação Do Cás Levará Para Lá Tá Me Deu Passe Beleza Eu Não Sei Se Terminei O Ginásio Se Eu Não Terminei Que Confusão Galera Que Confusão Mas Peça Que Que Gostei Por Favor Fazendo Tudo Isso Em Vídeo Tá Galera Para Vocês Aí Toda Gameplay Está Sendo Em Vídeo Beleza Esta É A Passagem Para Ilha Para O Resort Tudo Bem Deixe Estar Totalmente Preparado Você Embarca Nós Vamos Partir Fale Com Marinheiro Beleza Quer Sair Para Mar Vamos Logo Para Lá Mesmo Pô Enrolação Vamos Para Essa Ilha Perdida Aí Até Pokémon Raro Lá Não Possível Eu Não Sei Se Terminei O Ginásio Se Me Tirou Do Ginásio Tá Mas Acho Que Eu Derrotei Aquela Ilha De Ginásio Né Tinha Um Mega Gyarados Acho Que Era Líder Estamos Na Ilha Já Estamos Na Ilha Aqui Tem O Registro É Isso Fale Com Marinheiro Vamos Falar Com Marinheiro Aqui Na Ilha Perdida As Ondas Eram Tão Grandes Mas Chegamos Com Segurança Tanto Matt Quanto Shelly Estão Aqui Desta Vez Parece Que Algo Deve Ter Acontecido Ei Garoto Não Escute Nossa Conversa Tá Consulte A Direção Da Academia Vamos Lá Então Academia A Direção Parece Um Resort Maneira Essa Ilha Houve Um Estranho Grupo De Pessoas Na Aldeia Recentemente Eles Vieram De Forma Rude E Causaram Muitos Problemas Para 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 Habitantes Da Aldeia Você Está Procurando Ginásio Vermilho City Siga Em Frente Para Estrar E Direito O Que Ginásio Vermilho Acabei De Lutar Um Ginásio Agora Ei Você Não Parece As Pessoas De Vilarejo Você É Treinador Pokémon Vai Em Frente Mostra Que Tipo Treinador Você É Tá Vai Em Frente Ou Lute Comigo Falou Errado Mas Vamos Voltar Com Ele Então Ih Pokémon Elétrico Hein Galera Tem Tem Que Senão Pokémon Terrestre Né Ó Podia Ter Gastado Aquele X Feito Pokémon Terrestre Inves De Ter Gastado No Live Sol Né Foi Um Lixo Totalmente Fraco Eu Vou Usar Só Ataque Rápido Aqui Aqui Tem Pokémon Já É Mais 3 Mais O Nome Roxo Pô Muito Pokémon Forte Contra O Elétrico Terrestre Né Tem Isso Aí Ó Raichu Derrotou Ó Na Boa Electrode Tá Vamos Usar Aqui Um Pokémon Vamos Usar O Ninetales Ó Ó Ó Ó Beleza Se você gostar de um ataque de fogo que ele tivesse usado né Mas não Hum Ó Não congela nunca meu ataque né Engraçado isso Usou proteção Tá Beleza Foi, né? Menos dois Essa zebra é sinistra, hein? Eu vou usar um raio confusão só Hum, ataque de fogo, né? Tá Tirou da cartola um ataque de fogo Da manga Que isso, galera? Ah, não Pokémon overpower, né? Voou Eu vou usar uma visão do futuro Hum, não dá, não tem como, né? Impossível Isso é rápido demais Charizard, vai você, vai Eu sei que eu sou fraco Contra esse tipo, mas Ah, Pokémon Metálico, perfeito Pelo menos é fraco contra o fogo, né? Boa Agora é elétrica, é forte Não tem mais que usar nossas chamas aí, ó Charizard, tá muito bom Hum, resistiu Boa, não paralisou, beleza Aí, beleza? É, tô pegando agora, vai estar difícil, hein, galera? Vou ter que gastar o ouro aqui, né? Então ganhei bastante ouro até agora Opa, ganhei bilhete do Safari Ah, galera, vamos no Safari Bom, chegamos aqui na cidade de Vermilho, né? Já vi que é bem difícil, hein? Temos Pokémon interessante Aqui, ó, Girafarig Ah, mais Pokémon de água, né? Porque é uma ilha E bastante Pokémon psíquico também, né? Mime, Junior, lixo Não quero É ranquear, né? Mas enfim Vamos no Safari Porque é o seguinte É, lá no Safari Deixa eu ver se consigo aumentar mais Pokémon aqui Não Mas já chegamos no nível 50 Galera, peço que você, por favor, deixa aquele like Que ajuda muito o canal, tá? O motivo aí a gravar, tá? Tô fazendo essa gameplay todinha pra vocês Em vídeo É, comecei a fazer vídeos de uma hora, tá? Vocês podem ver a partir do 14 aí Já estamos no episódio 24, tá? É muita coisa Então, deixa aquele gostei, por favor Se não quiser perder os próximos vídeos É, se inscreva no canal, beleza? É, vamos no Safari aqui rapidinho Que eu tenho lá, acho que um Pokémon Ah, zerou Resetou, né? Que eu tinha botado 20 barra 20 aqui na parada E tinha habilitado um Pokémon lendário Pra aparecer na zona aqui Só que eu não tinha bilhete Ah, que pena, cara Poxa Vamos fazer aqui, então Vamos entrar numa vez só Só pra ver o que tem Decepção, hein? Que decepção Pô, o Safari também era pra ser mais forte, né, galera? Só tem Pokémon aqui É Como é que se diz? Ó, tem um aqui, ó Fogo Psíquico Maneiro, hein? Eu vou atrás dele Vou atrás dele logo de cara Ó, tem esse aqui, água Isso aqui também é interessante, né? Água terrestre Eu quero um Pokémon terrestre Eu vou atrás desse terrestre aqui Porque eu vou precisar dele, né? Calma aí Ele tá na zona de água Ou tá na zona 1 mesmo? Ele tá na zona terrestre mesmo, né? Caraca Que isso, cara? Eu preciso de Pokémon terrestre bom O ruim vai ser achar ele aqui, né? Porque, pô O Safari é ruim por causa disso Ó, mas tá bom Só que é Rank B, né? É igual o que eu tenho já Vou desmaiar só por causa do XP, né? É nem pelo XP, né? Acho que eu ganho poção Não sei qual que eu ganho Acho que eu não ganho nada, né? Ah, apareceu, galera Apareceu ele Rank S Olha, que sorte Que sorte Beleza Ele é imune a ataque elétrico Eu não posso paralisá-lo Tudo bem Vamos fazer o seguinte Eu vou usar O Ninetales O Ninetales Pra deixar ele confuso Caraca Que sorte Que apareceu ele Raio confusão Beleza Eu queria botar pra dormir Eu vou botar pra paralisar Algo assim Mas não consigo, né? Um raio de gelo Vai derrubar ele? Creio que sim Vou usar o Pikachu mesmo, galera Tá com um ataque Quer usar terrestre No Pikachu Vai derrubar o Pikachu fácil, né? Ataque rápido Boa, boa Vai ser isso mesmo Ataque rápido Hum Foi fraco, né? Mais um Mais um E vamos capturar Vamos capturar ele Que eu quero ele Vou usar ele No próximo ginásio É... Pokébola Vamos usar aqui Bola de nível Bola rápida Se quer pra quem mesmo? Pokémon Nível inferior, né? Vamos usar com esse aqui Pra ver qual é Um Dois Três Não Quase Não foi Tá paralisado Porra, que beleza Olha só Ele usou um ataque físico Que mim ficou paralisado Perfeito Era o que eu queria Eu vou usar até a outra Bol, galera Sem cansar muito Que isso? Não foi Mais um ataque rápido nele Não, não vou usar Mais um ataque rápido nele Vamos usar só outra Bol agora Cara, vai ser difícil Eu sei Pokémon Rank S Vai ser difícil Eu sei Mas estamos aqui pra isso Tá? Aê Boa Capturamos o Swampers Coisa linda Rank S E aí Olha Tivemos Com a barrinha zerada De sorte Conseguimos capturar Vamos atrás do outro Então lá Que a gente queria Que é o Fogo Pô Valeu de alguma coisa Esse vídeo, hein? Eu acho que A gente concluiu O Ginásio de Cerúlio Sem querer Já enfrentamos O Níder, né? Eu achei que tinha que enfrentar Dez treinadores Antes Mas não Eu acabei enfrentando Lá Mizui o nome dela, né? Mizui, sei lá Enfim, né? Caraca Que top Eu vou Fugir dessa luta aqui Ainda conseguimos Capturar o Pokémon Que a gente queria Se aparecer o outro Agora Esse episódio Vai ser GG, hein? É esse aqui? Não, né? Não Esse aqui é Pokémon Fada Pokémon Madame, né? Aromatize Sei lá o nome desse Pokémon Aparece aqui Por favor, aparece É fechar essa live Com chave Sai esse vídeo Com chave de ouro Não foi, né? Tudo bem Eu vou usar Só que o trovão mesmo Eu vou usar logo dois Preciso de Pokémon De planta forte Aí, ó Pô, conseguimos Um Pokémon bom Terrestre Vamos botar ele no time, galera De repente Eu tinha até o Blastoise, né? É algo a se pensar Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ele Vamos lá no grupo Vamos aqui no grupo Blastoise Está muito bom, tá? Diga-se de passagem Blastoise Mas vamos tirar ele Vamos pegar aqui O nosso Swampert Rank S Cadê ele? Aqui, ó Ah, temos um Altaria também, tá? Conseguimos Esqueci de falar Lá no Gacha Além do Typhilosophon Conseguimos também um Altaria, tá? Uma ótima aquisição aí Aqui, ó Ele aqui, ó Brutão Vamos botar ele aqui no grupo Muito top Inclusive, galera Vou fazer uma coisa aqui agora Deixa eu dar uma brisa aqui rapidinho É... Eu consigo já formar aqui Deixa eu ver Ah Travou, né? Normal Dá uma caixa travada dele Tá, vamos ver aqui Ah, nível 15, tá? Vou pegar esse Ivy Ivy Sword aqui Que eu não... Não, vou deixar o Ivy Sword quieto, galera Não vou mexer no Ivy Sword, não, tá? Vou deixar ele quieto Nível 15, beleza Previsão Vou abandonar esse ataque Eu não quero Tá Agora a gente pode Avançar ele aqui Pode equipar tudo nele Vamos gastar Agora não temos Gold agora, hein? Pra gastar, hein? Ó aí, ó Tá vendo, ó? O Gold que tava sobrando Agora tá faltando, né? Não temos aí pra poder usar E comprar lá Vou comprar o máximo que der Loja Aqui, né? Não posso comprar, né? Vamos usar aqui, então, a metade 50 Aí, ó Vamos comprar 61 Vamos usar nele Aguentar Que ataque é esse? Resistir a um ataque por dois turnos E, em seguida Retaliar com o dobro de dano recebido Caraca Não conhecia esse ataque Eu vou usar no lugar de Rosnar Por enquanto Bomba de lama Ah, tá Aquele ataque que ele reduz Na velocidade Vou usar no lugar Esse Tapa de lama Atirar lama durante o Dura Lama dura no rosto do oponente Diminuir sua precisão Tá É o Mood Slap, né? Ah, tá Mood Slap E bomba de lama É interessante Vou usar no lugar de Tapa de lama mesmo, né? Queda de rochas Olha Um ataque bom Vamos usar no lugar de enfrentar Beleza Vamos usar aqui Nível 31 Tá legal Tá interessante Mas tem que ter um ataque de água, né? Vamos dar uma farmada aqui pra ele Nesses itens aqui também Pra poder deixar ele mais forte, né? Ó Aí chega Quando chega Certo tempo da live Acontece isso, né? O jogo fica quente Ele não consegue fazer as paradas aqui Tá vendo, ó? Dá aquela travada Mas enfim Tá conseguindo Tudo bem O que que foi bom O que que foi o progresso hoje? É Derrotamos o Ginásio, tá? Foi muito bom É Pegamos esse Pokémon aqui Que é top Habilitamos mais uma ilha aí Beleza? Nível 32 Proteger Proteger Acho que é mais interessante Que aguentar, né? Ou não Aguentar Resistir A um ataque Por dois turnos Vou deixar aguentar Até proteger Já já conhecemos Podemos aprender depois Tá? Tem mais alguma coisa aqui Aí Bom, pessoal E esse Ó como estamos pobres 57k só, né? Gastamos aí Bastante É Recursos Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa aquele gostei Por favor Eu peço geralmente De coração Por favor Que ajuda muito o canal Quem quiser ajudar também O canal No Pix Tá aí nos comentários Tá? Se inscreva Falando pra ver os próximos vídeos E é isso aí Manda o caco aí Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí Tchau